Música Você chegou agora, chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, mandando pra geral, hein? Aqui é o seu canal, é o fanático vascaíno, muito obrigado pelo seu carinho. Vai pra aí, pra aí, pra Zé Gabriel, o Verrete, tá saindo muito da área o Verrete, não gosto. Gosto dele mais lá dentro da área pra meter gol, tem que meter gol o Verrete. Olha o Paulo Henrique, pela direita, tem Adson, tabela, Paulo Henrique, só vale dois toques no máximo, hein? Galdames parou, pum, tocou, parou, tocou. Medel, Léo, ajeitou, toca Léo, isso. Parou, tocou, pisa na bola Piton, curtinha com Zé Gabriel, abre na esquerda. Aí, pai, aí a qualidade, deu de primeira, deu tapa, vai daqui, vai dali, segura, bota no bobo, gira a bola, o Vasco com Zé Gabriel. Piton, tudo pelo lado esquerdo, Galdames pede por dentro, prefere construir no meio campo dentro do círculo central com o Medel. Dá uma fatiada pro Paulo Henrique, tá sozinho, cadê o Adson? Ele domina. Chega a marcação em cima dele, prefere trabalhar com o João Vítor. João Vítor atrás com o Zé Gabriel, toca de lado, com tranquilidade, com o Medel. Muito obrigado, Jefferson, Luiz, muito obrigado mesmo. Paê, distribui o jogo com o Zé Gabriel, posse de bola do Vasco, avassaladora nesses primeiros 15 minutos de bola rolando em São Januário. João Vítor, Adson, o Vasco vai valorizando a posse de bola. Paulo Henrique, ameaçou o cruzamento, trouxe pra canhota, pressionado. Volta no João Vítor. Por dentro tem o Zé Gabriel, Medel. O Vasco vai botando o Água Santa na roda, hein? Vai trabalhando de pé em pé sem rifar. Isso é fruto do trabalho do Ramon Dias. Há mais de dois minutos o Vasco vai circulando a bola sem perder a posse dela. João Vítor e os dez de linha participando, hein? Parabéns ao time do Vasco. João Vítor, Galdames, Adson, pressão. João Vítor, Paulo Henrique, acerta o cruzamento. Ferrete vai meter o gol. Cruzamento, Ferrete! Cazaca! Eu avisei! Eu avisei! É Cazaca! 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 É gol do Vasco! É gol do Pirata! Gol! Foi de pé em pé! O pai avisou, rodou a bola pra lá, pra cá. Dois minutos trabalhando sem pressa. Eu avisei! Paulo Henrique capricha que o Pirata mete gol na cabeça dele. É o quê, Azevedo? É Cazaca! Cazaca! O Vasco aumenta a vantagem. O Água Santa não viu a cor da bola até agora. Então tá lá! É gol neles! Dois pro Vasco! Bota no placar. Azevedo tá no placar. Dois pro Vasco. E a bolinha vai no cara. No Ferrete. O nosso artilheiro. O Piratão tá como, hein? Sexto gol do homem. Cinco jogos. Dois pro Vasco. Zero pro Água Santa. Como é bom ser Vasco! É gol de videogame! Papapapapa! Pum! Saco! Pum! Pirata! Gol nele! Fala aí, fanático vascaíno! Fanática vascaína! Bom encontrar você aqui no nosso café e pensar que esse gol, que na hora eu achei que eram dois minutos, foi um minuto e quarenta e seis, cinquenta trocas de passes, todo mundo tocou na bola até que o Ferrete fez o gol. Achei que era um primeiro tempo daqueles, né? Você também achou. Certeza que quando você viu esses primeiros minutos, você falou, hoje não tem sofrimento, o Vasco tá jogando muito bem. E era pra ter sido assim. Mas o que aconteceu que depois desse gol, tudo mudou? Foi um outro jogo. Sofrimento. Virada do Água Santa. Decisão por pênalti. Confusão. E agora é aprender com os erros, e foram muitos, para o jogo com o Nova Iguaçu, domingo no Maracanã. Vamos debater isso no nosso café? Então vambora, conto com o seu like, com o seu comentário, claro, e claro, o seu compartilhamento. E se inscreve no canal da Aquela Moral, 174 mil amigos já estão aqui no nosso canal Fanático Vascaíno. Gente, o início do jogo deu a impressão pra mim, pra você, pra todo torcedor vascaíno, de que o Vasco iria realmente ter uma atuação de gala. Esses dois gols com 15 minutos de jogo, e esse segundo do Verrete, que todo mundo participa daqui e dali, 1 minuto e 46, trocando passes, lembrou os grandes times do mundo. Carrossel holandês, Barcelona, não importa. Não estou dizendo que o Vasco é igual. Mas o lance é fruto de treinamento. Mas o que aconteceu depois? Que a defesa ficou exposta. Que os zagueiros bateram cabeça. A estatura só é uma explicação, mas e o espaço dado na entrada da área? Apenas a entrada do Zé Gabriel? Tem um pouco mais pra poder entender esse sistema de jogo. Algumas peças sucumbiram aos erros que foram cometidos em campo. O Vasco jogou até os 20, 25 minutos do primeiro tempo. E depois, o Léo Jardim foi a grande figura do Vasco. O cara que salvou o time no primeiro tempo, e no segundo tempo, e nos pênaltis. O Vasco deu mole em cair na provocação do adversário? Sim. Bruno Mezenga, Neilton, depois rolou confusão fora de campo. Mas assim, algumas lições ficam desse jogo. Tem que matar o jogo. 2x0 tem que fazer 3 logo, 4. Aí acabou o jogo, aí fura a bola. Pô, mas 2x0 é um placar perigoso. Até me disseram isso na live, ainda brinquei e falei, é, pra quem tá perdendo. Porque do jeito que jogava o Vasco, parecia isso. Que o terceiro gol sairia. Ledo engano meu. Time exposto, o Zé Gabriel não conseguiu dar o poder de marcação. Léo e Medel, essa dupla, é muito baixa pra jogar na zaga, na minha visão. Não sei por que o Maicon não é titular, ao lado do Medel e do João Gabriel, por exemplo, do João Vítor, perdão. Por que o Esforça não joga na vaga do Zé Gabriel? Tem mais poder de marcação. Aliás, parabéns ao moleque, hein? Recém-chegado, mostrou logo personalidade. Pediu a bola, bateu. Erros acontecem. Pra mim, nós temos um dos melhores treinadores da América do Sul. Aliás, os dois. Ramon e Emiliano. Mas ontem eles erraram. Normal. E vão errar. Mas acertam muito mais do que erram. Quer ver como eles acertaram? Quando foram embora do campo, sem comemorar a classificação. Pô, Zé Vido, mas tem que classificar, tem que comemorar a terceira fase. Pô, o Vasco tava, nas duas últimas edições, ficando na segunda fase. Faz uma vergonha. Botou cinco milhões e meio no copo. Nada disso. Porque o time parecia muito bem ter uma atuação daquelas. E depois foi daquelas. Pavorosas. Que nos assustavam nos últimos anos. Mas temos que pegar como exemplo. Porque domingo é o Novo Iguaçu. Um time embalado também, que faz boa campanha, como o próprio Água Santa. Vem fazendo boas campanhas dentro do Campeonato Paulista. Agora o Vasco deu muito mole. Eu vi torcedor reclamando de torcedor que foi embora do estádio. Gente, cada um sabe o que faz. Ah, quem abandona o estádio não é torcedor. O que é isso? O que é isso? Nada disso. Talvez muitos tenham ido embora porque três a dois começou a confusão. Tava prenúncio de pancadaria. E aí você vai embora, tá com criança e tal. Qual o problema? Não o torna mais vascaíno ter ficado na transmissão, no jogo, do que quem foi embora. Apenas uma opção. Nada demais. Ah, o Vasco é pra quem acredita. Claro que é. Quem veste a camisa, o Vasco vai acreditar até o final. E esse time tem essa virtude. Dentre alguns defeitos que ainda apresenta, essa é uma virtude conquistada sob o comando Ramon Dias do Emiliano. É como dizem os argentinos, pelear até o final, lutar até o final. Não entregar os pontos. E o gol do Piton é exatamente isso. Agora, precisamos corrigir erros. Não podemos achar que a classificação vai encobrir erros cometidos. O Novo Iguaçu é um próximo teste e que tenha servido de alerta. E que todos os vascaínos comemorem a classificação. Mas saibam que ela era pra ter vindo com muito mais tranquilidade. Porque os minutos iniciais realmente foram de encher os olhos. Mas depois, os outros, e aí foram muito mais minutos, foram de fechar os olhos. Grande abraço. Estamos classificados. Vamos pegar a equipe do Novo Iguaçu domingo. Depois, aguardar sorteio na CBF. Porque vem os times da Copa do Brasil, Libertadores, perdona, Libertadores para a Copa do Brasil. Mas é um assunto que a gente vai tratar no vídeo mais tarde. Um grande abraço e até mais tarde.